no primeiro pedal do mês aí de dezembro firme forte aí pra esperar todas as dificuldades de novembro não pude praticar nada, correr, caminhar, pedalar cumprindo aí as obrigações aí, os deveres, os compromissos, esse mês de dezembro aí, se Deus quiser quero praticar todos os dias, se for possível, corrida, ciclismo, se tiver direito, abraço aí galera do canal, espero postando novos vídeos pra vocês aí, até mais